Eu vou botar uma isca menorzinha, né? Eu vou botar uma assassina, né? Não, Zeno, na hora que ela bater no PK, é bom pegar uma menorzinha, né? Depende, cara. Eu acho que usar a isca grande pra ela bocanhar, pô. Tô com o Snap do Jean ainda, cara. Ô, dia o Snap é que a gente fizer. Patrocine o Jean. O torneio misturou tudo, eu tava sem nada. Aqui tem uma, ó. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou, vou segurar ela aqui, vou segurar ela aqui. Porra, cara, e ela voltou, ela tá com fome essa treia. Ó, vou botar um soft e pega ela aqui. Cara, ele perdeu. Tem duas aí. Tem duas? É uma porrada? Porra, ele aprensou. Dublei. Dublei aqui, tá cavando a minha cara aqui. Aí ele, aí ele. Tá gravando? Tô. Ah, garoto. Ah, balanço tá ali, se precisa. Não, é pequenininha. É pequenininha? Pequeninho dos 200. Roubei a treina do Arthur. Tira aqui a honra do porquinho aqui pra mim. Tirei do seu lado, depois que massa. Olha ali. De lado, né? Tô de lado. Muriu meu porquinho, cara. Porquinho rosa dando resultado. Alô? Cala, segue, meu porra. Saiu um monte. Saiu um monte. Quase que eu e ele pegamos duas aqui ao mesmo tempo. Agora vai vir um ali, ó. No barranquinho ali, ó. Olha pra essa aí, né? Não deu nem tempo. Tu nem tá fisgando, tu nem quer pegar ela. Se fosse eu, já tá estourando a boca dela. Acho que é por isso que eu perdi. Não. O certo é fazer isso? Aqui eu tô treinando, né, cara? Não, não é preciso. Vai bater de novo? Tem outra lá, ó. Quer ver? Ó, bateu. Pega ela aí. Ó lá, ó. Tem outra lá no canto, ó. Fica olhando. Porra, cadê ela? Não tá na casa dela, cara? Ela tá ali sim, viu? Tá ali, ó. Minha amiga é essa aqui. Fica olhando, rapaziada. Fica olhando, rapaziada. O que? Tá às 11? Aí, ó. Aí, ó. Duas já. Peguei uma, gente, ó. Ô, cara. Aham. Desovaram agora, né? Desovaram. As traíras tão complicadas no pontinho. Mas hoje já entrou algumas... Algumas boas, cara. Entrou algumas traíras boas. Olha ali, ó. Traíras ali, viu? Só as curiosas hoje. Ô, traíra. Traíra. Ô, eu quero ver a tarde, cara. Que agora é só de manhã. Perdi, cara. Era um monstro. Era boa. Meu. Que porrada. Vamos voltar lá. Boa traíra, rapaziada. Boa traíra. Ô, ela pegou numa gana. Só que pegou de lado. Olha que tem a irmã dela aí, né? Ó. Boa traíra. 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 O que é isso?